Hey guys, começamos aqui mais um vídeo da Código da Carne e hoje a gente vai falar sobre Chuck I Roll. Não sabe o que é isso? Acompanha no vídeo aí. Solta a vinheta! Então galera, hoje a gente vai falar desse corte aí chamado Chuck I Roll. Na verdade é um corte de nome americano. O Chuck, na verdade, os americanos usam para falar de toda a parte do pescoço e da paleta do animal. E aí eles derivam os cortes. Igual a parte do rib, que é a costela, eles derivam vários cortes disso. O loin, que é o lombo, eles derivam vários cortes. E o Chuck... Ai, que raiva que eu tenho desse som. O Chuck é essa parte do dianteiro no qual derivam vários cortes também. E a gente vai falar especificamente do Chuck I Roll, que nada mais é que o miolo do assém. Ele faz divisa entre o dianteiro e o traseiro do animal. Essa parte aqui é exatamente a divisa do bifeântio. Então até parece um pouco o formato do bifeântio, só que aqui já é o assém e ele vai mudando um pouco o formato ao longo da peça. Infelizmente, tem muito preconceito hoje com o assém aqui no Brasil. Então se a gente vende um corte desse como o miolo do assém, as pessoas vão reclamar, não vão querer comprar e tudo mais. E se a gente vende como Chuck I Roll, as pessoas compram. Então assim, é um corte excepcional de sabor. Meu, o sabor é incrível porque é um corte do dianteiro e os cortes do dianteiro a gente já sabe que são muito saborosos. E com uma qualidade dessa, o corte passa a ser muito macio também. Então ele entrega tudo que a gente quer na mesma peça e num preço justo, porque ainda eles não valorizam o assém. Então a gente vai fazer agora grelhado, a gente vai fatiar um steak de dois dedos mais ou menos. E vamos grelhar lá na nossa grelha de parrilha argentina e ver como é que vai ficar. Então aqui a gente já fatiou. Dá uma olhada na qualidade desse assém, desse Chuck. Marmorizado. A gente vai levar aí pra grelha, nossos dois steaks. Vamos lá. Então aqui já deu o tempo da gente virar o nosso Chuck. A gente tá usando aqui a grelha argentina da nossa parrilha da Construflama, nossos parceiros. Então aqui nosso Chuck ficou pronto. Ficou aí cerca de sete, oito minutinhos de cada lado. E a gente vai deixar descansar. Pô, tá dando risada, mano. A gente vai deixar dar aquele descansinho de dois minutos e já a gente vai cortar pra ver o ponto. Vamos lá cortar pra ver o ponto. Dá uma olhada. Como a gente não salgou ainda, vamos jogar nosso salt pepper da legusta, que a gente usa sempre. Salzinho e pimenta. Vamos provar nosso Chuck Eye. Nossa, tá bom, hein? Então é isso, gente. Como eu falei lá no começo do vídeo, o Chuck Eye é um corte de excelente custo-benefício. Ele é muito mais saboroso do que macio. Não é tão macio quanto um bife antio. Mas mesmo assim, vale muito a pena. Cortes que você encontra com preço muito justo. Principalmente aqui na Código da Carne. Esse aqui é um Chuck Eye roll que a gente tem na nossa linha La Majestade. Nossa linha top, com preço justíssimo. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa um like aqui no vídeo se gostou. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, por favor. O endereço da nossa loja aqui em Londrina tá aqui na descrição. E pra mim tá visto. E pra mim tá visto.